Olá! Se você estava esperando algum estímulo para ler, agora tem. A Biblioteca Municipal teve seu horário ampliado. De segunda a sexta, das 9 às 17, todos os benefícios da leitura à sua disposição. É importante reforçar que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Então, o atendimento ao público segue com algumas restrições. Os empréstimos de livros devem ser feitos com reserva e agendamento pelo telefone 19-3461-9157. Já as devoluções não têm necessidade de agendar. Os cadastros continuam apenas por e-mail, bibliotecadeamericana.gmail.com. O uso do local para leitura, pesquisas ou atividades culturais continua suspenso. A Biblioteca Municipal fica aqui na Praça Comendador Miller, no centro. Acesse o catálogo digital em bibliotecadeamericana.com e escolha a sua próxima leitura. Até a próxima! Americana, inteligente e humana.